Prefeito Marcos Evas, está a linha, prefeito, a população aqui pelas mensagens que recebi está meio que aterrorizada pela ação desta quadrilha, prefeito. Boa tarde, prefeito de Bom Jesus. Boa tarde, Silas, boa tarde, pela professora do Rio Norte. Realmente foi um momento de extremo terror, Silas. Eu estava aqui, você conhece bem a cidade de Bom Jesus, nós estávamos aqui, eu estava no momento exatamente aqui no centro da cidade, todo o comércio foi fechado, foi mais ou menos uma hora de tiroteio e a gente totalmente sem informações. Os telefones na hora não funcionaram, porque as pessoas tentavam se comunicar e não era possível. Então, o clima e, digo mais, Bom Jesus nunca imaginou que pudéssemos passar por um momento. Felizmente, as informações tão logo passaram o tiroteio, foi para o comando da Polícia Militar, onde já havia, o comandante da Polícia já havia saído, o capitão já havia saído de emergência, mas nós ficamos lá, os policiais passaram, colocamos carros da Prefeitura à disposição da Polícia Militar, carros da Prefeitura à disposição da Polícia Militar, e fomos, evidentemente, em contato com a diretora do hospital regional, para a possível chegada de vítimas, e ficamos comandando esse processo aqui, junto, ajudando, colaborando com toda a família do Rio Grande do Rio Grande do Rio e, como você tem uma imensa audiência aqui na nossa cidade, eu queria aproveitar o seu programa para tranquilizar a população, dizer como você já vem dando as informações e também as rádios locais já vem acompanhando, eles já fugiram, a polícia já está em certo, mas, realmente, é lamentar, é uma situação extremamente desagradável. Mãe Azul é uma cidade franca o processo de educação, é uma cidade que é um polo econômico mais importante do sul do estado do Piauí, juntamente com a cidade de Urussuí, exatamente pelo agronegócio, é uma cidade com uma migração intensa, é um polo de educação importante, nós precisamos ter um olhar voltado para a cura. Eu vi aqui, ainda pouco, estava vendo o seu programa e eu acho que você colocou, é, o que nós queremos é que esse episódio, Silvio, não participar aqui, no momento, jogando pé bem A, jogando pé bem B, mas que nós esperamos, nesse momento, tiremos missões e saibamos que nós somos uma cidade, uma cidade alta. É, o invito, busca, local, é incrível. E Mãe Azul é uma cidade próspera, uma cidade que se desenvolve, uma cidade de economia pujante e, portanto, alvo de banho. Tem a dúvida, prefeito? Olha, está aí o prefeito, está tarde, preocupado também e com aquela nossa mesma intenção. Neste momento, né, a cidade, o prefeito tem a nossa mesma intenção, que tiremos deste episódio, desta invasão, a cidade foi invadida, nós tiremos a necessidade de uma cidade em pleno desenvolvimento, como o próprio prefeito disse, eu já havia dito, que há recursos, uma cidade que tem realmente uma circulação de recursos muito grande, que é um polo de educação. Gente, Bom Jesus tem condomínios, em cidades grandes, no Piauí não tem condomínios residenciais pelo poder econômico, quer dizer, já merece uma estrutura de segurança maior. Nós só queremos tirar um exemplo, né, deste infeliz episódio que a minha apaixonante Bom Jesus passou hoje.